Jefferson Erivaldo da Silva, até então um ladrão com diversas passagens. Certa vez, entre furtos e roubos, num único mês, a polícia pegou ele seis vezes. Sempre se livrou da cadeia na audiência de custódia. Se ele estivesse pagando pelos crimes cometidos como deveria ser, uma hora dessas, Larissa Araújo, uma fisioterapeuta de 25 anos, que morava em Rio Verde, certamente ainda estaria viva. As câmeras de segurança registraram algumas batidas. Logo depois, o carro vermelho capota na rodovia BR-060, no perímetro urbano de Rio Verde. O motorista do veículo foge logo em seguida. Algo parecido com um corpo cai fora do veículo. Era o corpo de Larissa. Nós fomos informados na hora do acidente. Uma pessoa viu e informou que um veículo tinha capotado e um corpo tinha sido ejetado do veículo. E a mulher já estava morta. Ela foi ejetada pelo porta-mala. E ela estava amarrada em lençóis, em cobertas. Então, possivelmente, houve um homicídio anterior. E ele estava indo se desfazer do corpo e acabou sofrendo esse acidente. Larissa era muito querida pela família e amigos. Nesse momento, estamos todos sofrendo, especialmente a mãe, os avós, a irmã, os primos, os tios, os amigos, os conhecidos. E nós vamos pedir justiça. Que a justiça seja feita. Que não fique impune. Na formatura do curso de fisioterapia, falou em nome da turma. Juro honrar o nome da fisioterapia com amor, respeito e dignidade. Sempre de bem com a vida. Comemorando as vitórias conquistadas. Ativa nas redes sociais. A última publicação foi na madrugada do crime. Estava assistindo a um desenho na TV. A vítima provavelmente já estava dormindo quando o bandido chega. De acordo com a investigação policial, Jefferson teria pulado o muro da casa de Larissa para furtar. Quando ele chega, ele vê que tem alguém lá dentro. Provavelmente com o barulho que ele fez, ela acordou. Daí, ele decide, já que a pessoa estava acordada, o que seria um furto, se transforma em um roubo. Porém, era ali mais ou menos entre 5 e 6 da manhã, ele decide ir além. As evidências, inclusive provas periciais coletadas pela polícia, mostram que a vítima sofreu um abuso sexual. Tinha material genético de uma pessoa na vítima. Suspeita-se, claro, que ao realizar o roubo, ele também tenha estuprado a vítima. Larissa. Essa circunstância do crime sexual, a polícia civil aguarda ainda o resultado do Instituto Médico Legal, a confirmação do material genético e certamente ele será investigado e denunciado também pelo crime de estupro, além de latrocínio. Depois disso, não satisfeito, provavelmente querendo ocultar todos aqueles crimes, ele mata a moça de 25 anos. A suspeita é a de que ele usou uma coxa, um lençol ali, transformou aquilo numa corda e acabou estrangulando a vítima. Ainda depois, ele rouba os materiais ali da casa, botijão de gás, televisão, envolve a vítima num lençol, coloca tudo isso dentro do carro da própria Larissa e vai embora. Como o bandido não sabia muito bem dirigir, também o nervosismo, a tentativa ali de logo se livrar daquele corpo, daquele flagrante, ele acaba batendo em alguns carros e na tentativa de correr ali daquela situação, ele capota o carro na GO 060 lá em Rio Verde. De imediato ele corre, a polícia militar consegue identificá-lo e prendê-lo numa área de mata. E é aí que começa toda a história, todas as afirmações que ele vai fazendo. Sempre ele afirma algo, a polícia vai em cima, descobre mais, confronta o bandido e ele acaba entregando. E ali quando ele é encurralado, ele fala que uma pessoa, um homem forte, de estatura baixa, teria o contratado para matar Larissa. Foram produzidas diversas diligências em torno dessas informações, análise de filmagens, análise dos telefones celulares da vítima e desse segundo suspeito, exames periciais e tudo isso, tudo isso após muita análise, após um trabalho exaustivo dos investigadores da divisão de homicídios, demonstrou que de fato esse indivíduo não tinha envolvimento nenhum. Provavelmente ninguém o mandou fazer aquilo. Ele só é um ladrão profissional, é um ladrão que num único mês foi pego pela polícia seis vezes, mas é mais um entre milhares, milhares e milhares nesse país que saem no tal do Instituto da Audiência de Custódia. E foi aí que esse Jefferson foi escalando do furto para o roubo, do roubo para o latrocínio e possivelmente também o estupro. Não se descarta a possibilidade de que ele ainda não tenha contado completamente a verdade. Como eu disse, sempre confrontado com as provas, ele inventa o novo álbum. E agora a polícia civil vai documentar, vai documentar tudo o que demonstrou que não há envolvimento desse segundo suspeito e também vai trabalhar para tentar identificar se há ou não um mandante, um outro mandante, quem é essa pessoa, inclusive se não há esse mandante, que a princípio é o que a polícia acredita.